Então, Ash, se importaria em dar alguma dica sobre como vencer uma batalha de ginásio? Uma dica? Tá legal. Hmm, deixa eu ver... Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Oh! Tenho que escrever isso. Esses cápsis chatos do que pegadinhas do macaco. É desse jeito que se ganha dinheiro no YouTube. Tchau, tchau.